Vim falar com a Isaura. A dona Isaura não tá, saiu. É que desde o funeral que nós não mantemos contato. Pois é, dona Marília. Mas não tá ninguém em casa. Não faz mal. Estou mesmo em casa de família, não é? Posso aguardar por ela. E já assim, vai lá, vai lá, cozinha, prepara alguma coisa, aquelas entradas que só tu sabes fazer. Vá, Nazarete. É Nazare, senhora. Mas quando é que a senhora vai pronunciar o meu nome corretamente? Acho Nazarete mais elegante. Não achas que Nazaré é um nome muito pesado para a tua idade? Até faz-me lembrar aquelas senhoras que vão fazer peregrinação à mamãe Muxima. Vá, Nazarete, vai, vá. Deja à vontade, vou já preparar as tuas entradas. Muito obrigada. Nazarete. Boa tarde, senhor Xavier. Onde é que está a Isaura? A dona Isaura saiu. Saiu? Onde é que ela foi? Onde será que ela foi? Ainda a gorila estava aí? Estás a ficar maluca? Não sei se que a Isaura saiu. Acho estranho ela ter desaparecido assim do nada. Mas ainda não procuramos nas outras divisões da casa, senhor Xavier. Espera, Nazarete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho